Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma poderosa oração pra você que quer dominar, amansar e abrandar e até amarrar a pessoa que você ama. Você quer trazer de volta pra sua vida. Então, meu bem, faça essa oração comigo. Faça da forma que eu te ensino pra você ter o resultado o mais tardar, três dias. Tá bom? Então, fé, pensamento positivo. Faça a oração por nove dias seguidos. Toda oração que eu ensino, magias, se você faz e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre você e a pessoa amada. Então, aí, nesses casos, é só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Uma reza brava, antiga e poderosa e infalível. Tá bom? Então, ao São Marco da Pedra Preta, amansador de burro bravo, amansa pra mim fulano de tal, que este tá bravo como um leão. São Marcos e são amansos. Manso cordeiro, para mim amance, para que não possa comer, nem beber, nem descansar, nem rir, nem divertir, nem passear, enquanto não fores somente meu. São Marcos da orelha parada, morador da pedra preta, amansai o coração de fulano de tal para mim, que atrás de mim fulano de tal ande de rastro, que me ame e me siga para sempre, que a vida de fulano de tal vire de perna pro ar, que só pense em mim o tempo todo. Rogo tudo isso, ao poder de São Marcos e São Amanso. Rogo tudo isso, ao poder de São Marcos e São Amanso. Meu São Marco, tu que amansas cão, leão, cobra, amansai o coração de fulano de tal para mim, que quer se afastar, mas não vai, pelo teu poder grandioso, atenda o meu pedido com urgência. São Marcos e São Amanso. Me dê poder, vou fazer o que eu quiser para que fulano só pense em mim, pelos poderes de São Marcos e São Amanso. Fulano, tu não comerás, não beberás, se não vieres para os meus braços, e tu virás de rastro. Como uma cobra rastejando atrás de mim, vai-me implorar o meu amor, me dar o seu amor e prazer, e vai largar todas as outras mulheres, amigos de má companhia, que estão contigo agora. Fulano, tu não terás ninguém, a não ser a mim, pois já está amarrado, acorrentado, a mim, fulano de tal, as sete chaves. Fulano, tu não vais comer, nem beber, nem dormir, enquanto não ficares manso como eu quero e me procurar. Fulano de tal, vais andar atrás de mim, por todos os lugares onde eu for, vai me procurar. Virá atrás de mim, eu tenho fé que em breve você já estará aos meus pés, na minha vida, definitivamente. São Marcos e São Amanso. Ó poderosos, vão me dar esse amor para sempre, porque eu creio, quero e decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.